do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Segunda parte, primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 1.357, de 2015, em segundo turno. Cria a política de saúde da mulher, detenta. Autor, deputada Ione Pinheiro, relator, deputado Jean Freire. Indagam mesmo se está em condições de emitir seu parecer. Sim, senhor presidente. De autoria da deputada Ione Pinheiro, a proposição e análise seria a política de saúde da mulher, detenta. Aprovada no primeiro turno de forma substitutiva nº 1, vem a proposição agora a esta comissão para receber e parecer para o segundo turno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.357, de 2015, no segundo turno, na forma de substitutiva nº 1, ao vencido no primeiro turno, a seguir apresentado. Em discussão, o parecer, não há quem se inscreve para a discussão. Em votação, o parecer, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 2.930, de 2015, em primeiro turno, que torna obrigatória a divulgação de informação sobre o índice de infecção hospitalar pelos hospitais da rede pública e privada de saúde do Estado. Autor, deputado Fred Costa. Relator, deputado Jean Freire. Indago se está em condições de emitir, se aparecer, deputado Jean Freire. Sim, senhor presidente. A proposição pretende obrigar os hospitais da rede pública e privada do Estado a divulgar informações sobre os seus índices de infecção hospitalar. Tais informações, fixadas em local visível, deverão ser divulgadas bimersalmente e conterão gráficos com a evolução dos índices de infecção hospitalar nos últimos 12 meses. Verifica-se, portanto, que os hospitais e outros estabelecimentos de saúde são obrigados a manter um programa de prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência à saúde, bem como a Constituição, a Constituir a Comissão de Controle de Infecção hospitalar que devem ser cadastradas como serviço de saúde no Departamento de Informática do SUS, Data SUS, caso o estabelecimento possua leites de UTI. Além disso, o estabelecimento deve notificar mensalmente a Anvisa os indicadores das infecções relacionadas à assistência à saúde, segundo as determinações do órgão. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela rejeição do projeto de lei no número 2930, 2015. Muito bem, doutor Jean, isso aí já é uma obrigação, e esse controle de infecção hospitalar já existe em praticamente todos os hospitais. Em votação, o parecer, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Segunda fase da ordem do dia. Requerimento número 1876, 2019, em turno único. Requer que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para o imediato cumprimento da Lei Federal nº 3.708, de 14 de agosto de 2018, que regulamenta o aumento progressivo do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias, tendo em vista que o município já recebeu os repassos federais para esse fim. Autor, deputada Beatriz Siqueira. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1926, 2019, turno único. Requer que seja encaminhada à Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário do Estado de Minas Gerais. Pedido de providências para dar celeridade à mediação entre a Copa Nori e as Prefeituras de 63 municípios, com prazos vencidos para a construção de estações de tratamento de esgoto, uma vez que as referidas construções estão previstas no contrato de concessão do sistema de esgotamento sanitário firmado entre a Copa Nori e esses municípios. Autor, Comissão de Participação Popular. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 1964, 2019, turno único. Requer que seja encaminhado ao Governador do Estado pedir de providências com vistas à abertura do Hospital Regional de Sete Lagoas para abrigar os serviços hoje executados no Hospital Municipal Monsenhor Flávio, considerando que os problemas que atualmente vive a região em relação à saúde e o Estado de depreciação e abandono de uma obra pública de grande monta, como é o referido ao Hospital Regional. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Sobre a mesa, para ser de redação final dos projetos de lei número 564, 2019. Em discussão, aparecer. Encerro essa discussão. Em votação, aparecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia. que compreende o recebimento de discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, os requerimentos. Isso aqui é para ser recebido. Vou votar? Então, vai. Requerimento número 2.550, 2019. Requer nos termos regimentais que seja encaminhado a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, CODEMIG, pedido de providências para que viabilize a promoção de programa social que permita o acesso de idosos e pessoas carentes aos serviços prestados nos termos Antônio Carlos, Poços de Caldas. Haja visto o benefício dos tratamentos termais para a saúde. Autor, deputado Mauro Tramonte. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento do deputado Alencar da Silveira, que requer nos termos regimentais que seja realizada audiência pública para discutir a implementação de um novo modelo de atendimento às pessoas com epilepsia em Minas Gerais. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento também do deputado Mauro Tramonte, que requer nos termos regimentais que seja encaminhado ao Ministério da Saúde, pedido de providências para que viabilize recursos para a manutenção do Hospital Regional do Sul de Minas, localizado no município de Varginha. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento do deputado João Leite, requer nos termos regimentais que seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Segurança Pública e a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência para debater as condições de atendimento de ecoterapia prestado pelo Regimento de Cavalaria da Polícia Militar de Minas Gerais. Em votação, requerimento. O deputado João Leite, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Passo agora a presidência ao deputado Jean Freire para colocar em votação o requerimento de nossa autoria. Pode proceder a leitura, senhor presidente. Excelentíssimo presidente da Comissão de Saúde. O deputado que é subservo requer do assinamento do artigo 103 para o terceiro alinhado ao Regimento Interno que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde em Belo Horizonte pedindo providências para habilitar o município de Muriáer na gestão plena do sistema municipal de saúde. Em votação, requerimento. contratualização da Santa Casa de Caridade Formiga com o Estado. Tendo em vista, a instituição aprovou na partidação programada integrada ao PPI com o município de micro-região novas AIHs a serem realizadas. Em votação, requerimento. O deputado que é subservo requer do assinamento do artigo 103 para o terceiro alinhado ao Regimento Interno que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedindo providência para habilitar o município de Formiga em gestão plena do sistema municipal de saúde. Em votação, requerimento. O deputado que é subservo requer do assinamento do artigo 103 para o terceiro alinhado ao Regimento Interno e o terceiro alinhado ao Regimento Interno que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde requer do assinamento nos termos do artigo 100 para o terceiro alinhado ao Regimento Interno que seja realizado visita ao secretário de Estado de Saúde no município de Belo Horizonte para discutir a situação da Santa Casa de Caridade Formiga com a presença de representantes da instituição e dos municípios que possuem contratualização com a Santa Casa. Em votação, requerimento. O deputado se aprova e permaneça como estão. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado. Obrigado, doutor Jean. Agora vamos fazer a leitura de requerimentos que serão recebidos nessa comissão hoje e votados na próxima reunião. Requerimento do deputado... da deputada Beatriz Sergueira que seja realizada audiência pública para debater a situação dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias. Requerimento do deputado professor Cleito que seja encaminhado à presidência do IPSENG pedido de providência no sentido de implantar uma estratégia de ação que priorize a celebração de convênios da entidade com instituições filantrópicas de assistência hospitalar. Requerimento do deputado professor Cleito que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedido de providência no sentido de avaliar a possibilidade de remunerar os hospitais conveniados ao SUS pela produção e não pela contratualização, como é feito atualmente. Esse realmente é um requerimento importantíssimo, viu, doutor Jean? Eu acho que tanto o IPSENG quanto a Secretaria Estadual de Saúde têm que pagar os servidores pela produtividade e não pela contratualização. Esse aqui é um requerimento de grande importância. Requerimento que seja enviado, do professor Cleito também, que seja enviado ao secretário de Estado de Saúde pedido de providência no sentido de atualizar os valores pagos pelo Estado aos hospitais conveniados ao SUS, que aderiram aos programas de fortalecimento dos hospitais. Requerimento do professor Cleito, que seja enviado à presidência do IPSENG, pedido de providência no sentido de fortalecer a rede de assistência à saúde em todo o Estado. Requerimento do deputado doutor Paulo, que seja encaminhado ao secretário de Saúde, pedido de providências no sentido de regularizar os repasses financeiros para os seguintes hospitais. Hospital Samuel Libânio, Hospital Regional de Varginho, Santa Casa de Itajubá, Hospital Escola de Itajubá. Requerimento do deputado Betinho Pinto Coelho, requer que seja realizada audiência pública para debater o programa de triagem neonatal no Estado de Minas Gerais e a possibilidade de sua ampliação. Requerimento do deputado Duarte Bechir, que seja realizada visita ao Hospital Risoleta Neves, no município de Belo Horizonte, para conhecer as dependências e condições de funcionamento da instituição. Requerimento do deputado Sargento Rodrigues, que seja encaminhado à Secretaria de Estado do Governo e à Secretaria de Planejamento e Gestão, CEPLAG, e ao Instituto de Previdência e Servidores do Estado de Minas Gerais, pedido de providências para que sejam retomados de imediato os atendimentos pelo IPZENG nos hospitais sediados nos municípios de contagem. Requerimento do deputado André Quintão, que seja realizada audiência pública para debater a proposta de implantação de organização social nas unidades hospitalares da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, FEMIG. Então, requerimentos para serem votados na próxima reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra o nosso trabalho. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto